Como emprestam credibilidade a um site que publicou nomes adulterados, errados? Ângelo Goulart Vilela seria um dos procuradores e a época em que as supostas mensagens teriam sido trocadas estava preso! Membros do Congresso Nacional, quanto mais nós ouvimos o lado de lá falar sobre a Operação Lava Jato, sobre o juiz Sérgio Moro, sobre Intercept, mais, meu colega deputado Paulo Ganim, mais convencidos nós ficamos de que a Operação Lava Jato fez e faz e continuará fazendo muito bem para o Brasil. Porque deixar esse pessoal apavorado, deixar esse pessoal tonto, é, no fundo, para quem defende a democracia, para quem defende o combate à corrupção, uma satisfação. É incrível ver como emprestam credibilidade a um site que publicou, Charles, deputado por Minas Gerais, colega dos nossos deputados, Tiago Mitrô e Lucas Gonzalez, de Minas Gerais, do Partido Novo. Um site que publicou claras edições daquilo que diz ser provas. Glenn Greenwald publicou nomes adulterados, errados. Ângelo Goulart Villela seria um dos procuradores que, à época em que as supostas mensagens teriam sido trocadas, e estava preso, mas, quando percebeu o seu erro, foi ligeirinho no Twitter, deputado Ivair de Mello, e apagou, apagou o seu tweet, demonstrando claramente que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso nem com o jornalismo sério e ético que diz ele, Glenn Greenwald, fazer. Além disso, publicou o nome de outra pessoa, sob o nome de Munique, que diz claramente e nota que não reconhece o conteúdo das conversas publicadas e nem o contexto. Portanto, nós estamos vendo de fato que a montanha pariu rápido. E mais do que isso, ontem nós percebemos, durante a fala do ministro Sérgio Moro, que com muita transparência, muita tranquilidade, muita serenidade, veio a esta Casa Legislativa responder, inclusive, a impropérios e ofensas que lhe foram desferidas. De uma forma muito serena, tranquila e verdadeira, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, demonstrou o porquê a correção dos seus atos precisa ser valorizada por essa Câmara. E não pela pessoa dele. Não pela pessoa dele, que, aliás, tem minha admiração e de milhões de brasileiros. Nem pela pessoa de tantos procuradores e de tantos policiais federais que agiram e continuam agindo a favor do combate à corrupção no Brasil. Não! Aqui nós precisamos separar nomes, ou seja, pessoas, de instituições. E o PT adora confundir as coisas. Eu lembro muito bem, aliás, de quando o Lula tomou posse aqui como presidente da República. Logo nas primeiras semanas ou meses, no Palácio da Alvorada, surgiu uma estrela gigante do PT. Lembram disso, caros colegas? Uma estrela gigante do PT nos jardins do Alvorada. Feito, não lembro-se, de flores ou de plantas, talvez até exóticas, caras, não sei. Porque esta era a tradição, inclusive, do PT, esbanjar. Pode ter sido. Uma estrela gigante do PT em plena Alvorada, vista de cima. Demonstrando como o PT gosta de confundir as duas coisas. Instituições com pessoas. Não! Nós precisamos defender as instituições. E claro que as pessoas não podem estar acima de quaisquer suspeitas. Nem o juiz Sérgio Moro. E é por isso que ele veio com tranquilidade a esta casa responder a cada ataque, a cada acusação. Demonstrando, deputado Herculano Passos, demonstrando que a instituição judiciária, a instituição policial e o Ministério Público, ainda que possam, por vezes, sim, cometer erros, porque há pessoas que são humanos, têm realizado um trabalho exemplar nesse Brasil. Mais do que isso, é tão exemplar que a segunda e a terceira instância têm confirmado as decisões de primeira instância no nosso país, na maior parte dos casos. Mais do que isso, é tão exemplar que, enquanto o lado de lá do corredor dos petistas e das suas linhas auxiliares defendem unicamente Lula e querem que soltem Lula na cadeia, esta operação colocou políticos corruptos de todos os partidos na cadeia, ou praticamente todos os partidos políticos na cadeia, porque existem corruptos em todos os lados e também empresários que se beneficiaram de toda sorte de governo ao longo dos últimos anos. Eu indaguei o ministro ontem, na oportunidade em que esteve na CCJ, na audiência conjunta, se esse discurso do PT, justamente, de que o Lula agora deveria ser solto porque supostamente o juiz era parcial, eu indaguei o ministro se não deveriam ser soltos então também, deputado Bongás, o deputado Eduardo Cunha, que está preso pela Operação Lava Jato, o ex-governador, deputado Érica Cocás, Sérgio Cabral, que está preso, também em desdobramento da Operação Lava Jato. Por que vocês não defendem o Cunha e o Cabral? Por que vocês não dizem que esses dois têm que ser soltos e colocados em liberdade, já que supostamente o juiz ou os procuradores foram parciais? Por que não? Por que não? Afinal de contas, se vale para um lado, teria que valer para o outro. Não, porque quem é adepto do partidarismo é justamente quem tem atacado as instituições, com a ajuda de um blog falso, com notícias adulteradas, com mensagens, perdão, adulteradas e sabe-se lá se de fato são verdadeiras. Nós aqui temos compromissos com a defesa da democracia, do Estado de Direito, das liberdades e, principalmente, das instituições. E estamos fazendo isso aqui com clareza. Viva a Operação Lava Jato! Viva o combate à corrupção! Viva o Brasil! Muito obrigado!